Só lembrando que a ordem dos candidatos foi estabelecida por meio de sorteio com a presença dos representantes das coligações. A entrevista tem 10 minutos e os candidatos têm o tempo máximo de 2 minutos para cada resposta. Hoje é a vez de Marconi Perillo, do PSTB, que já está aqui conosco. Candidato, bom dia. Obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, a todos os internautas. Prazer estar aqui. E nós começamos então com a pergunta que o candidato Vilmar Rocha deixou para o senhor ontem. Vou repetir a pergunta. Abre aspas. O slogan da minha campanha é senador de verdade, porque eu pretendo ficar os 8 anos no Senado. E eu te pergunto, se você for eleito senador, você vai ficar os 8 anos no Senado? Fecha aspas. Candidato, o tempo da entrevista começa a contar a partir de agora. Vou pedir para os meninos colocarem aqui dentro também o cronômetro. Bom, eu já fui senador, fui vice-presidente do Senado. Procurei honrar o Estado exercendo um mandato qualificado, um mandato com uma boa articulação a favor de Goiás. Eu pretendo ficar os 8 anos, até porque eu já tive a experiência de ser governador de Goiás por quatro mandatos. Trabalhei muito pelo nosso Estado. Conseguimos muitos feitos aqui, muitos avanços. O Estado se modernizou totalmente. Conseguimos industrializar Goiás, gerar mais de um milhão de empregos. Aumentar o PIB de 17 para mais de 200 bilhões de reais. Geramos muitas oportunidades através da educação, que foi priorizada com bolsas universitárias, salário de escola, universidades. Também demos uma prioridade muito grande à saúde da população, através dos grandes hospitais que foram construídos. Serviços melhoraram com o VAPT-VUPT. Também o saneamento básico. Enfim, eu tive a oportunidade de deixar um legado em todas as áreas. Acho que agora é a hora da gente levar a experiência para o Senado para ajudar a equilibrar o país, ajudar a equilibrar as forças no nosso país. O Senado Federal é uma casa legislativa muito relevante, muito importante. No Senado passam as indicações e nomeações e aprovações, aliás, de todos os ministros dos superiores tribunais federais. Às vezes as pessoas reclamam, mas quem decide isso é o senador da República. O povo também está cansado de inflação, cansado de carestia de juros e de aumento de preços, energia, combustível, as políticas de transportes, passagem de avião, passagem de ônibus. Tudo isso passa pelas mãos dos senadores. Portanto, é muito importante dedicar esses próximos oito anos a um trabalho exaustivo na defesa dos interesses da cidadania brasileira. Nós precisamos ter no Senado políticos que efetivamente saibam o que estão lá fazendo. Tá bom, candidato. Agora eu vou para a próxima pergunta. Há quatro anos o senhor liderava as pesquisas para o Senado, mas às vésperas das eleições o senhor foi detido na operação Castelivre da Polícia Federal e acabou sendo derrotado nas urnas. O processo em que o senhor era réu foi arquivado e agora o senhor nome lidera outra vez nessas pesquisas do Senado. Até que ponto essa lembrança do passado o senhor acha que pode atrapalhar nessas eleições? Olha, a armação que aconteceu naquela eleição de 2018 foi muito dolorida, muito dolorosa para todos nós, para mim, para minha família. Foi uma trama muito forte, muito ardilhosa, uma farsa que felizmente foi completamente anulada, não foi arquivada. Ela foi anulada pela justiça. Eu disse anteriormente que já havia, estava muito tranquilo com a justiça divina e agora essa operação de busca e apreensão e depois de tudo que aconteceu foi anulada pela justiça. Houve uma farsa muito grande por um senador que está hoje no mandato e que infelizmente não fez nada pelo país nem pelo Estado, como procurador da República. Eu tive paciência, tive muita fé e graças a Deus esse assunto está esclarecido. Nenhum político goiano, nem de longe, foi tão investigado quanto eu. Nenhum. Graças a Deus eu ando de cabeça erguida por toda parte, porque mentira tem perna curta e tudo o que houve de mentira agora está virando essa realidade em que eu chego às ruas, visito as pessoas, sou bem recebido porque as pessoas comparam os meus governos com os outros, as pessoas percebem o tamanho do trabalho que nós fizemos em Goiás, a luta que nós fizemos para que Goiás se transformasse num Estado muito melhor. Então, eu estou aqui com a consciência muito tranquila, até porque se havia qualquer dúvida em relação àquele episódio, não há mais. Eu perdi as eleições, aprendi muito com a derrota, a gente aprende quando a gente perde. É claro que foi uma coisa muito injusta porque houve uma trama, mas de qualquer maneira está tudo anulado e eu estou tranquilo para poder falar de propostas, falar de futuro, falar de projetos para o nosso Estado. Ok, vamos à próxima. Então, no início das pré-campanhas havia uma expectativa de que o senhor e Gustavo Mendanha caminhariam juntos, caminhariam nessas eleições. Mas a opção do ex-prefeito de aparecer em se tornar, em se filiar ao patriota, distanciou vocês. Por quê? Inclusive, houve um momento, houve um movimento conhecido como Roma, né? De Ronaldo e Marconi Perillo. Qual que é a separação disso, por gentileza? Olha, eu sou completamente diferente desse governo. Nossas posições são muito antagônicas. Eu trabalhei muito, fiz compromissos e procurei cumprir um a um, em todas as áreas. Não há área que não tenha sido apoiada e trabalhada exaustivamente pelos meus governos. Você veja todas as saídas de Goiânia duplicadas. Fizemos mais de 5 mil quilômetros de rodovias. Nós fizemos mais de 300 mil casas. Procurei tirar do papel, industrializamos o Estado, eu procurei tirar do papel tudo aquilo que eu havia prometido. Portanto, não há qualquer tipo de relação minha com o atual governo. Pelo contrário, eu sou um político de oposição, mas sou uma pessoa equilibrada. Eu, se for senador, vou ajudar a qualquer governo que seja eleito democraticamente pelo povo. Antes de tudo, eu sou um democrata, sou um republicano e gosto do meu Estado. Assim como vou ajudar também a todas as prefeituras, porque o povo vive nas cidades. E o povo precisa de políticos que tenham equilíbrio, que tenham maturidade, que tenham experiência e que saibam trabalhar para trazer recursos, para trazer verbas e oportunidades para que as pessoas tenham uma vida melhor. Aliás, eu aproveito para saudar o nosso país pelo seu bicentenário da independência. Independência política, porque ainda temos muitas dependências, sobretudo na injustiça social. O país ainda é um país muito injusto. E nós, políticos, temos a obrigação de trabalharmos para combater essas injustiças sociais e essas distâncias regionais que ainda existem, que trazem tantos problemas para um país tão rico como o nosso. O candidato, só para a gente reforçar, então, o senhor falou que não há nenhuma ligação com o atual governo, não há nenhuma parceria, por exemplo. Mas, em relação a Gustavo Mendanha, que houve essa possibilidade, foi ventilada essa possibilidade de que vocês caminhariam juntos. Em que momento, se é que houve mesmo essa possibilidade, houve essa separação e depois a filiação do Gustavo ao outro partido? O Gustavo é um candidato muito qualificado, assim como nós temos outros também que estão na oposição. Eu tenho apoio hoje, eu tenho recebido apoio hoje de políticos, de lideranças que apoiam todos os candidatos ao governo e eu tenho convivido democraticamente com essa situação. Então, tem boa parte dos meus apoiadores, apoiam o Gustavo, alguns apoiam o candidato da União Brasil, outros apoiam o Vitor Hugo, outros apoiam o Valmir Amado. Tem pessoas que apoiam vários candidatos a governador e que estão comigo. Estão comigo por acreditar na minha capacidade de trabalho, na minha experiência e na possibilidade que eu terei de ajudar o Brasil nessa quadra difícil. Nós vamos precisar, no Senado, trabalhar para que a gente possa dar continuidade ao auxílio aos que estão passando necessidade, passando fome. Eu quero trabalhar uma política, por exemplo, para refinanciar as dívidas das pessoas que estão enforcadas com tanta dívida por conta da pandemia, por conta da inflação, por conta das dificuldades vividas atualmente. E agora todos esperavam a candidatura do senhor para o governo, né? Houve até pesquisa em que o senhor foi apontado também nessa candidatura, possível candidatura ao governo, mas o senhor teve a opção de concorrer ao Senado. Por quê? O que aconteceu? Bom, primeiro, a gente não conseguiu fazer as alianças que eram necessárias. Depois, as alianças que eram possíveis não eram alianças que guardavam coerência com a minha história e com os meus apoiadores. Então, eu preferi partir para uma candidatura ao Senado com um tempo muito curto de televisão. Uma candidatura ao governo requer um tempo maior para você se defender dos ataques dos adversários. A gente tem muita fake news. Hoje, eu hoje mesmo estou sendo vítima de muita fake news, de pessoas que não têm propostas, não têm projetos, não têm ideias, não têm legado, não têm trabalho, que partem pela ação, sobretudo quando estão abaixo, embaixo das pesquisas. Para o governo seria mais sério ainda, porque eu seria atacado e não teria tempo para me defender e muito menos para formular propostas, para apresentar projetos bem detalhados para o nosso Estado. Então, eu acabei, juntamente com os meus apoiadores, tomando essa decisão de funcionar, porque o Senado precisa de alguém que tenha um relacionamento. Eu fui quatro vezes governador, eu me relacionei com todos os ex-presidentes, com ex-governadores. É preciso ter relacionamento, é preciso ter entrada, é preciso já entrar no Senado forte para ajudar o nosso Estado. Para atrapalhar, a gente já tem muita gente. É preciso agora alguém que tenha condições de ajudar para valer o nosso Estado e o nosso país. E eu me considero em condições de fazer isso. Ok. O senhor ainda tem mais 20 segundos. Quer falar alguma coisa de proposta? 20 segundos? Dá tempo? Eu quero agradecer a todos pela atenção, pedir o voto, Marconi 456. Dizer, eu quero trabalhar muito para reajustar a tabela do SUS, que está defasada há 25 anos. Quero trazer, lutar para trazer mais algumas universidades federais para Goiás. Goiás merece. Quero trabalhar muito para ajudar a trazer emprego e, principalmente, vou lutar pelo entorno de Brasil. Ok. Bom, o seu tempo acabou, candidato. O senhor agora tem um minuto para deixar a sua pergunta para a candidata Denise Carvalho, que estará aqui amanhã para participar da Sabatina. Candidata Denise Carvalho, como governador, trabalhei muito para apoiar as mulheres, criando programas como o Salário Escola, Renda Cidadã e muitos outros. Como senador, eu estou propondo criar uma política para ajudar as vítimas do feminicídio. Os filhos das mães que são assassinadas e os pais são presos. Eu acho que essa é uma política importante. A senhora toparia também buscar uma iniciativa como essa? E quais são as políticas que a senhora vai adotar em relação ao feminicídio? Ok. Candidato, obrigada pela participação mais uma vez aqui na nossa Sabatina do Goiás no ar. Eu que agradeço. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade de trazer esclarecimentos e de trazer algumas ideias. Essa foi a nossa terceira entrevista na Sabatina com os candidatos ao Senado Federal.